Um oferecimento, um consórcio, onde você programa a compra do seu imóvel com meia parcela. Contato na descrição do vídeo. Corra e faça a sua simulação. Olá pessoal, Demival Godoy, corretor classe A, traz mais este excelente imóvel aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós estamos falando aqui do Dama 1 em Campo Grande. Imóvel com 300 metros de área construída, em terreno de 448 metros quadrados. Vaga de garagem aqui para dois carros cobertos, mais duas vagas descobertas. Aqui nós temos um espaço, onde nós temos uma região aqui, um espaço para guardar uma dispensa aqui na garagem. Hoje o Dama é considerado, o Dama 1 principalmente, um dos melhores condomínios hoje para se investir. Eu vou abrir aqui a porta, para mostrar para vocês. Aqui é um espaço, em que nós temos aqui, uma dispensa aqui, logo na entrada aqui da garagem. Como eu disse aí, o imóvel de 300 metros quadrados de área construída. Uma informação aqui do pergolado, pergolado aqui com revestimento em vidro, na parte superior. Não se esqueça aí de se inscrever no canal, pessoal, de deixar aí o seu joinha e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações. Lembrando que o imóvel vai estar linkado lá no site corretorclasse A.com. E na descrição do vídeo, pessoal, contem aí com o apoio de vocês. Nós vamos estar deixando o link do anúncio com todas as informações do imóvel para vocês acessarem, ok? Aqui nós temos uma sala bem ampla. Uma sala aqui para dois ambientes, até três ambientes, né? Uma sala com revestimento em porcelanato polido, pé direito alto, com lustre, muito bacana, né? Rodapé trabalhado aqui em mármore branco, olha só que bacana. Aqui nós temos um espaço que pode ser um home office, né? Pode ser um espaço de TV, de acordo com a necessidade aí do morador. E aqui, um corredor de acesso, que dá passagem à parte do fundo do imóvel, né? Um pouquinho aqui do pé direito. Muito bonito o imóvel, né? Trabalho aqui com tijolinho, com espelho revestido até quase na altura do teto. Olha só que bacana, que muito bonito, né? Aqui integrado aqui ao espaço da sala, dos três ambientes, nós temos aqui um lavabo, né? Com bancada de apoio, em travertino, né? As bancadas em travertino, muito bonito. E o que eu gostei bastante foi essa integração aqui. Eu vou dar um outro take aqui da sala. É uma integração perfeita, com uma dimensão bem diferente de espaço gourmet. Olha só a ideia desse espaço gourmet. Muito bonito, né? Olha só que bacana. Detalhe aqui da adega. Um espaço gourmet muito bem adequado, né? Muito bem dimensionado. Vou dar mais um giro aqui para vocês terem uma ideia de dimensão. Espaço gourmet com integração perfeita com os ambientes da sala e com a cozinha. Olha só que bacana, né? Muito bonito, né? Um pouco aqui do pé direito para vocês. Detalhe aqui da churrasqueira. Com forno. Fogão. Aqui para você assar aqui o porco, né? Fazer a pizza. Muito bacana. E aqui na parte externa, nós temos a área de serviço. A área de serviço que dá acesso aqui à garagem, tá? Com armário, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Casa de gás, né? Olha só que bacana. Lembrando, tá, pessoal? Que o link do imóvel vai estar lá na descrição do vídeo, ok? Para que vocês possam acessar todas as informações do imóvel, tá? Como área de terreno, área construída, delimitações dos terrenos, né? E aqui nós temos a cozinha. Com integração também perfeita aqui com o espaço gourmet, né? Cozinha ela toda planejada. Muito bacana, muito bonito. Revestimento também porcelanato. Nós temos um painel aqui na cozinha. Vou dar um take aqui do fundo para mostrar para vocês aqui a integração da cozinha lá com o espaço gourmet. E aqui a cozinha que dá acesso com uma porta de correr. Com a sala aqui. Sala aqui com três ambientes, né? Com certeza três ambientes com muita folga. Muito bem aproveitado. Nós temos três suítes aqui, tá, pessoal? Uma suíte no primeiro piso e duas suítes no segundo piso. A última suíte tem um detalhe muito bacana que eu vou mostrar para vocês lá. Top, muito bem desenhado. Aqui sim nós temos um home office, né? Você pode montar seu escritório. Bancada de estudos, né? De acordo aí com a necessidade aí do cliente. E aqui na parte externa. Nós temos um lavabo, né? Que serve aqui a parte externa. Olha só que legal. Detalhe aqui da pastilha, né? Aplicada aqui na parede. E aqui nós temos uma jacuzzi. O cliente optou pela jacuzzi, né? Vou mostrar um pouco aqui, ó. O acesso lateral aqui para vocês. Que dá acesso lá ao espaço gourmet, né? Agora eu vou mostrar para vocês a primeira suíte que nós temos aqui no primeiro piso. Opa, deixa eu mostrar aqui o lavabo que eu esqueci. Aqui nós temos um lavabo com bancada esculpida em granito, né? Lavabo que serve aqui ao espaço externo integrado aqui com a jacuzzi. Beleza? Aqui já no hall de passagem para suíte. É todo ele trabalhado com laminado, né? Que dá o conforto de você poder andar descalço sem se incomodar com o frio, né? Aqui é a primeira suíte. Uma suíte bem bacana, bem confortável, né? Com armário. E aqui... O banheiro da primeira suíte. Recebe água aquecida, tá, pessoal? Água aquecida na suíte aqui embaixo. Água aquecida nos banheiros das suítes. Água aquecida no espaço gourmet. Aqui, ó. Detalhe aqui do pé direito. A escada que dá acesso aqui às duas suítes, aqui no plano superior do imóvel. Guarda-corpo aqui em alumínio, né? Olha só que bacana. Muito bonito, né? E aqui nós temos a primeira suíte. Ou melhor, segunda suíte, né? A segunda suíte, aqui no plano superior. Aqui nós temos um espaço para closet. Detalhe aqui que o closet você fecha. E aí dá acesso ao banheiro que fica atrás do closet. Nicho aqui em travertino, né? Bancada também em travertino. Água aquecida, tá? Metais em monocomando. Espelho revestido aqui na altura aqui da porta, né? Do armário. Agora nós vamos lá para a suíte principal. Que eu quero mostrar para vocês um detalhe muito bacana. Que eu particularmente adorei. Show de bola. Infelizmente não vai ter como fugir dos espelhos, né? Aqui, ó, a suíte principal. Olha só que legal. Uma suíte bem ampla, com sacada. Vou dar mais um 360 aqui na suíte. Aqui é a porta de acesso. Nós temos aqui uma sacada. Uma sacada bem legal, bem ampla. E que dá visão aqui para o espaço gourmet. Olha só que bacana. Sacada dá a volta aqui na frente do imóvel. Olha só que legal. Nós estamos pertinho aqui, meia quadra aqui da área de lazer do condomínio. Condomínio aqui com lazer completíssimo, né? Lazer, conforto e segurança 24 horas. É o que as pessoas hoje procuram no condomínio. E o Dama 1 hoje, como sendo considerado um dos melhores condomínios, oferece tudo isso e muito mais. Aqui nós chegamos no espaço do banheiro. Olha só que bacana. Nós temos o espaço de armários, né? Um espelho revestido até na altura do teto. E... Olha só que bacana. Nós temos um banho aqui. Com sua bancada aqui em travertino, né? Aqui o box do banho. Também com bicho em travertino. São dois banhos na suíte principal. Detalhe aqui do armário. Olha só que bacana. E aqui nós temos outro banho. Olha só que bacana. Show, né? São dois banhos, são dois banheiros, né? Aqui na suíte principal. Dando aí total privacidade aí para os moradores, né? Eu achei muito bacana esse estilo de banheiro. Isso aí, pessoal. Imóvel espetacular à venda aqui no Dama 1, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ligue aí, agende sua visita e venha conhecer mais esta excelente oportunidade de bem morar. E o custo-benefício de venda deste imóvel é um valor muito, né? Pouco não. Muito bom, tá? Valor que vai estar lá no link na descrição do vídeo. Ok, pessoal? Ligue aí, agende sua visita e que nós estaremos à sua disposição. Demival Godói, corretor classe A. Um oferecimento, um consórcio, onde você programa a compra do seu imóvel com meia parcela. Contato na descrição do vídeo. Corra e faça a sua simulação.